O que é o Senhor? A gente está dando início a nossa sessão, com muita honra e satisfação, a gente relembra aqueles acontecimentos de 1822, a instalação do Conselho Interino do Governo da Independência da Bahia. E eu gostaria que, assim como estamos aqui com o vereador Edirami Clementino de Santos, a vereadora Ana Cristina, gostaríamos também de convidar para compor essa mesa, o representante da cidade de Maragujip, que também fazia parte daquele processo em 1822, tanto a cidade de Maragujip, como a cidade de Santo Amado e São Francisco do Conde. Nós queremos chamar o José Moisés Nunes Neves, vereador da cidade de Maragujip, para também tomar assento aqui. Convidamos o senhor provedor da Santa Casa, o senhor Luiz Antônio Costa Araújo, para também compor a sua mesa. Nas nossas sessões, na Câmara, nós fazemos uma comissão de vereadores para conduzir o orador aqui ao plenário. Então nós fazemos aqui a nossa vereadora Ana Cristina Soares Ferreira, e o vereador Edirami, para conduzir o nosso orador professor, que possa ser conduzido aqui ao nosso plenário, professor João Batista. Muito obrigado. Convidamos também o senhor Gilson Agalha, tesoureiro da Santa Casa de Alicórdia, para compor a mesa. Convidamos o senhor Alvo Figueiredo, membro da mesa Provedora da Santa Casa, para também compor a mesa. Então o senhor Alvo ainda não chegou, quando ele chegar eu queria que o cerimonial pudesse conduzir aqui a mesa. Neste momento nós temos o chefe cerimonial, o senhor Mario Jói, que vai estar passando também, registrando a presença dos ilustres aqui nessa sessão. Boa noite, senhoras e senhores. Nesta sessão, em comemoração aos 195 anos das dependências deste hospital, o Hospital São João de Deus, ocorreu a instalação do Conselho Iperino da Província da Bahia, fato marcante na Independência da Bahia. Nós gostaríamos, neste momento, de registrar as seguintes presenças da senhora Rita Couto, representante da Federação das Santas Casas da Bahia. A senhora Maria José Silva, ex-enfermeira-chefe desta Santa Casa. Doutor Edson Lívia de Santana, médico e diretor do Centro Cultural João Antônio de Santana, em São Francisco do Paraguaçu. Bom Roque Cardoso Nonato, bispo da Igreja Brasileira. Registramos ainda a presença do doutor Marco Lino, médico desta Santa Casa, do professor Agilto Longo, do senhor Cleidson do Rosário, secretário de Cultura do município de Castaneda, do professor Edvaldo Carneiro do Rosário. Neste momento, nós vamos passar a palavra à vereadora Ana Cristina Soares Pereira, que fará a leitura de uma mensagem da deputada estadual Fabiola Gossu. Eu gostaria apenas de uma questão de ordem. Eu gostaria que tenha um secretário de Cultura, que está presente, representando o governo municipal. Eu gostaria de convidar nosso amigo Cleidson Lousalha para tomar assento também aqui ao plenário. Logo após o nosso amigo Cleidson Lousalha, eu gostaria de pedir aos senhores, vamos nos colocar de pé para entoarmos o hino da Cachoeira. A Cachoeira 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 Amém. 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 Amém.